Contribuição previdenciária abaixo do salário mínimo para empregada doméstica. Esse é o assunto que o doutor Guilherme Colim veio conversar com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Roberta. Como é que está? Tudo bom? Tudo bem. Bom, há uma recente decisão com efeito vinculante nas turmas regionais federais da 4ª região que decidiu que, no caso da empregada doméstica, as contribuições abaixo do salário mínimo serão computadas para fim de carência. Explica isso para a gente. Muito bem, Roberta. O que acontece? Após a reforma da Previdência, ficou decidido que qualquer contribuição previdenciária abaixo do salário mínimo, esse é o texto legal, abaixo do salário mínimo não será computada. E aí, com isso, as pessoas que, por alguma razão qualquer, receberam remuneração abaixo do salário mínimo, pagaram a contribuição abaixo do mínimo, pela lei, mais uma vez eu lembro, é o texto legal, pela lei, deverão complementar até o salário mínimo para que aquela competência seja considerada. E a turma regional do Tribunal Regional Federal da 4ª região, a turma regional de Santa Catarina, proferiu uma decisão reconhecendo com efeito vinculante que, naquele caso concreto, tratava sobre empregada doméstica, que as contribuições abaixo do salário mínimo deverão ser computadas. Ou seja, vamos imaginar um exemplo concreto, uma pessoa, uma empregada doméstica, recebe meio salário mínimo por mês, ou 25% do salário mínimo por mês, e não complementou até o salário mínimo, como manda a lei. A decisão judicial determinou que o INSS reconhecesse, computasse, aquele período para fins de carência. Ou seja, para fins de carência no auxílio-doença, que foi o caso concreto, para aposentadoria por idade, carência para qualquer outra finalidade, salário-maternidade, pensão por morte, auxílio-recusão, se fosse o caso, qualquer benefício previdenciário.